Legal, obrigado a você. O Lindozo passou pelo Botafogo Internacional e agora o Ceará, né? Isso. Paulo, bom final de semana, a gente vai se ver lá no evento do futebol, né? E obrigado a você por mais a participação. Ok, um abraço, boa tarde a todos. Aliás, boa noite, né? Até lá. Já fica sobreira, pegue o beco, meu filho. Vamos nessa, né? Vamos capar o gato. Capar o gato é bom. Pegar o beco. Pegar o beco, né? Segunda-feira estaremos juntos. Se Deus quiser, se a gente estiver vivo, né? Imagina esse povo com dinheiro no bolso. É uma alegria na sexta-feira, meu Deus. Exe, Maria. Um abraço, bom final de semana. É. Um abraço, bom final de semana, a gente se vê. E na segunda-feira já tem evento, né? Com certeza. Tá sabendo, né? Liberou agora o evento. Pode encher. Pode entupir. Ah, Camilo. A gente se encontra na segunda. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto